Noito aqui do meu lado Quero te dizer Não pare de me amar Apago a luz e ouço o som da sua voz Pedindo pra continuar Como um retrato de um sonho Eu me sinto dentro de você Entre paredes de um quarto Um quadro feito com todo prazer Deixa eu te amar, não vou te deixar Quero retirar os seus sentidos Te fazer tremer Amor a luz de velas Fazem sombra na parede Somos um, somos eu e você Deixa eu te amar, não vou te deixar Quero retirar os seus sentidos Te fazer tremer Amor a luz de velas Fazem sombra na parede Somos um, somos eu e você Deita aqui do meu lado Quero te fazer sonhar ao acordar No relógio vejo as horas Passando sem limites para se parar E num segundo mais que tudo Eu me sinto completo Eu me sinto completo em te ter Beijo no fundo dos olhos Eu não vivo longe de você Deixa eu te amar, não vou te deixar Quero retirar os seus sentidos Te fazer tremer Amor a luz de velas Fazem sombra na parede Somos um, somos eu e você Deixa eu te amar, não vou te deixar Quero retirar os seus sentidos Te fazer tremer Amor a luz de velas Fazem sombra na parede Amor a luz de velas Somos um, somos eu e você Fecha os seus sentidos Fecha os olhos Eu te vejo Vou te levar pra outro lugar Te quero mais Quero ter você pra mim Agora seja sempre minha linda Quero te amar Amor a luz de velas Fazem sombra na parede Deixa eu te amar, não vou te deixar Quero retirar os seus sentidos Te fazer tremer Amor a luz de velas Fazem sombra na parede Somos um, somos eu e você Deixa eu te amar, não vou te deixar Quero retirar os seus sentidos Te fazer tremer Amor a luz de velas Fazem sombra na parede Somos um, somos eu e você Deixa eu te amar Deixa eu te amar